Música Eu sempre fui assim um amante no cinema, né? A minha geração amou o cinema, né? Nós íamos ao cinema três, quatro vezes por semana, cinco. Quantas fossem possíveis, entendeu? Muitas vezes você saia do cinema em Marabá e entrava no cinema em Piranga, né? Entendeu? Então você ia ao metro. Aí você andava, você tomava um café, conversava, voltava. Então esse fascínio pelo cinema como espectador eu sempre tive. O cinema pra mim foi uma revelação desde que eu era muito menino. Quando eu era muito menino eu morava na Vila Carrão, o que equivale mais ou menos a morar no interior de São Paulo hoje. Às vezes as pessoas me perguntam, Bom, você não viu no interior? Não, sim, eu vim sim. Porque na Vila Carrão, onde eu morava, tinha lagoa, tinha formiga, tinha pássaros, entendeu? Eu tinha cobra, tinha mato, né? Tinha futebol. Tinha cinema? Tinha cinema na Vila Califórnia. Então, meus pais nos levavam ao cinema na semana da lua cheia. Por que isso? Porque não tinha luz na rua. Hora essa! Eu já tinha me esquecido de vocês. Desculpe o atraso. Mas pelo que vejo, Stan fez boa companhia. Eu sou Bolívar. Meus assistentes Bira e Dundum. A partir de agora, o seu contato será sempre eu e apenas eu. Certo? Ele é mesmo caladão, chefe, como disseram. É, mas disseram também que você era baixinho. Posso saber qual é a graça, gordo? Não temos mais tempo a perder. Olha o trabalho. Cara, eu comecei a fazer cinema carregando tripé. Não tinha ECA, não tinha nada. Eu sou do tempo do cine-clube, né? Que filme que você carregava tripé? Hein? Que filme que você carregava tripé? Eu já vou dizer já. Eu sou na época do cine-clube, né? Quer dizer, quando eu passei do estágio de, assim, de ser, vamos dizer assim, um frequentador de cinema, um amante de filmes e passei a ser cinéfilo, né? Quando eu comecei a ler os livros, quando eu comecei a ler as entrevistas, né? Quando eu comecei a me interessar, foi um momento em que também a cidade de São Paulo se transformou. Você está entendendo? Começaram a surgir os cine-clubes, então você começava a ver filmes que já eram de outra linguagem, que já eram de uma outra formação, entendeu? Isso aí é mais ou menos, isso aí é mais ou menos, fim dos anos 50, começo dos anos 60. Entendeu? Essa coisa começa. Apareceu um cinema chamado Coral, na 7 de abril, quando a gente começou a ver cinema soviético, começamos a ver os suecos, começamos a ver os italianos, entendeu? Começamos a ver uma outra dramaturgia, que não era aquela dramaturgia hegemônica, tá entendendo? Do cinema americano, tá certo? E nem aquela maluquice que eram as nossas queridas e maravilhosas pranchadas. Entende? Quer dizer, então, uma abertura enorme, assim, você está entendendo? De prazer, de satisfação, dizer, cara, eu não tenho que parir, eu também quero fazer isso daí, velho. Você entende? Isso daí, eu quero me expressar através desse negócio aí. Quero saber onde está a porra do dinheiro. Você que eu botei o dinheiro aí, vado, como todo dia. O que o Plínio fazia com a língua é mais ou menos o que Nelson Rodrigues fez. O Nelson Rodrigues e o Plínio Marcos fizeram o teatro brasileiro. Será que foi um desgraçado? Ah, pois eu acho que o Sacana veio arrumar o quarto, viu? Você aí, apagado, passou a mão na erra e se mandou. Tá agamado num garoto, um tempão cozinhando o garoto, não arrumava nada porque tava duro e o garoto cobrava alto pra entrar na dele. Será que ele afanou meu tutu pra dar pra aquele trouxinha? Se ele entrou aqui, hoje foi ele. Se foi ele... Se foi ele... Juno, eu quero matar. Viludo! Viludo! E a coisa vai indo, vai indo e tal. Eu tô nessa história de cine-clube e um dia eu fui no cine-clube Dom Vital, que é ligado à Gressão Bento. Parece que existe até hoje. E tem aquela prática no cine-clube que é... Antes do filme, alguém fala, diz algumas palavras, não é isso? E nesse dia quem foi lá foi o Maurício Capovila, entende? Aí no dia seguinte, cara, eu tô andando na rua direita e de repente eu cruzo com o Capovila, não é, cara? Eu falei, pô, cara, não vou falar com esse cara, não é? Aí eu voltei uns 20 passos que é a rua direita, milhares de pessoas nesse sentido, milhares desse sentido. Já não achava mais o cara, tal, pá. Aí com aquela carequinha que ele já era careca, via o cara, eu tô com licença. Então, posso falar com o senhor? É o seguinte, eu ouvi o senhor ontem e falei, porra, eu sou um cara, eu sou um péssimo poeta, entendeu? Mas, porra, eu tô absolutamente entusiasmado com o cinema. Eu acho que é aí que eu vou poder me expressar e tal, pá, 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 entendeu? E eu queria muito fazer cinema. Aí o Capovila, nós dois parados na rua, a gente ficou tudo contra nada, né? Aí o Capovila, eu tava assim, pensou e falou assim, você carrega um tripé? Eu falei, claro, eu não sabia nem que porra que era o tripé, né? Então, amanhã, 5 e meio da manhã, você esteja na frente do Pacaembu. Ele tava fazendo subterrâneos do futebol, que é a resposta pra você. O que que é subterrâneos do futebol? Primeiro eu fui lá. Fui lá, cheguei lá às 5 e 15. Meu pai dizia, você tá, cara, me deu uma grana pra pegar um táxi, porque não tinha jeito. Eu falei, não vai ter ninguém lá, né? Pô, 5 e 40, ninguém aparecia, 10 para 6. Falei, cara, eu sou uma mula mesmo, entendeu? Entrei nessa jogada aqui, de repente, entra uma Kombi na frente do Pacaembu. Falei, bom, só pode ser os caras, né? Aí, desce um, desce o Valdemar Lima, que tinha sido fotógrafo de Deus de Água na Terra do Sol, entendeu? Desce o Capovila, o Sidney e Paiva Lopes com o Senhor Nagra 3 e tal, né? Começando com o som direto e tal, não sei o que, não sei o que lá, papapá. Aí o Capovila virou pro Valdemar Lima e falou assim, ó, esse aí é o carinha do tripé. E os caras começaram a dar risada, né, meu? Passa lá na Kombi e pega. Puta, eu fui na Kombi, velho. Você sabe como é que era um tripézão daqueles, daqueles de madeira, que tem aquela cabeça móis, você está entendendo? Cara, aquilo pesar pra caraca, né, meu? Eu, tudo bem, jovem e tal, estamos aí e tal. Eu entrei nessa história numa mudança tecnológica, numa mudança de padrão. Entendeu? Foi o momento em que apareceram as câmeras 16mm, autoblimpadas, ou seja, não faziam barulho. Apareceu o gravadorzinho Nagra 3, tá certo? Que permitiu o quê? Que a gente saísse pra rua e documentar do lado de fora. Porque antes era tudo aquela coisa terrível, aquelas máquinas gigantescas, aquelas equipes de 20, 30, 40 pessoas e tal. E aí não. Você pega uma foto do Viramundo, por exemplo. Entendeu? Tô eu, o Geraldo, o Sérgio Moreira, não sei quem, não sei quem. Entende? A gente saiu pra rua pra fazer os documentários, entende? Quer dizer, e eu entrei naquela parada. Já cheguei numa mudança tecnológica, numa mudança de padrão, numa mudança de comportamento em relação à produção, numa estratégia muito bem desenvolvida pelo Thomas Farx, que foi um cara absolutamente fantástico. Ninguém se compara a ele. Quem quiser, agora venha, nas veredas da ilusão, procurar convir a mundo o que há de ensinar. Diariamente, chega a São Paulo, a maior cidade industrial do Brasil, o denominado trem do Norte. Ele traz algumas centenas de imigrantes que vêm em busca de trabalho. São assalariados agrícolas, parceiros, meeiros, arrendatários e pequenos proprietários que procedem no Nordeste. de 1952 a 62, migraram para São Paulo um milhão e duzentos e noventa mil nordestinos. São Paulo um milhão e duzentos e noventa mil anos. Então, eu fui, como que me preparando, você tá entendendo? pra assumir um papel lá na frente, que eu fui assumir no Banco do Anos Vermelha. Você está entendendo? Quer dizer, na minha vida inclusive tem isso Tem marcos assim Que parece que eu fui acumulando Para chegar naquele lugar ali E estar apto A responder Você está entendendo? Assim, em relação ao cinema A minha arte O primeiro grande momento foi o bandido Eu não comecei o bandido Em 68 Eu não comecei o bandido Na pré-produção eu tinha um outro carinho O que aconteceu não me interessa Eu era assistente de produção Eu estava fazendo Análise Eu fazia na Excelsior Toda semana Era uma metragem Você está entendendo? Nós éramos em três preparando todas aquelas análises Tendo cenário Figurino, objeto Maquiagem Entrada em cena Saída E tal Inter-relação Era uma máquina poderosíssima Você entende? Tudo tinha que acontecer O tempo todo Com uma enorme Qualidade da nossa parte Não ganhamos porra nenhuma Mas a gente tinha que trabalhar com a massa De qualidade Então eu estava preparado Eu estava preparado Para quando o Rogério Chegou Bom, acho que já pode falar Mais de 50 anos Chegou a ponto da vida Com o cara que era o diretor de produção Que toda a tarde dizia para mim Não, vou fazer tal coisa Assim, assado E depois eu volto E tal Bararão, bararão Entendeu? E ele estava dirigindo comercial Entendeu? E o Rogério veio aqui Na Líder Que era aqui em cima E naquela época Ninguém tinha Imagina Ninguém tinha museu Ninguém tinha porra nenhuma Você tinha que vir Na cabine aqui Da Líder E tinha os horários E etc e tal E tinha um cara lá dentro Que não saia lá de dentro Olha isso aí O Rogério O Rogério era completamente bom Segura o Rogério Só eu era aqui Segurei ele Legal Está entendendo? Porque O bicho ali Babava na gravata Não é mesmo? E aí de repente Quem sai É o diretor de produção do filme Então ele ficou Pouco toda a vida Você segura? Seguro Me dá uma semana Que a gente faz Fizemos no tempo Com a grana Todo mundo rindo Cheio de ousadia Entendeu? E eu tenho certeza Que eu alimentei o Rogério Das condições Mais do caralho Naquele momento Que a gente tinha Para fazer o que a gente fez Entendeu? O filme que é um marco Entendeu? E que Eu tenho uma carta Do Rogério Que eu não gosto Eu não publiquei Eu nunca publiquei Aliás eu mandei Para o Jairo Falei Pô Jairo Eu estou mais velho Que você E tal Você pega o original Dessa carta E guarda com você Para os seus arquivos E tal Mas aí ele foi embora Antes de mim Eu estava no Rio de Janeiro Então não tenho mais o original Só tenho cópia A partir de uma xerox Aí eu botei dentro Do computador E tal Mas ele me agradece Entendeu? Dizendo que eu fui O parceiro dele Para fazer o bandido Saí de lá Faz 15 anos Da favela Do Tatuaté Me mandei pro mundo Com uma taxinha Encavada no pé Alguns anos Depois Pois Pois Som dos bandidos Da luz vermelha Eu queria ser grande Não dá pé Se matar não dá pé Como é que surge Long Caminho? Long Caminho surge Quando eu estava de cama Entre aquelas várias operações Lendo muito Lendo Lendo muito Entendeu? E Eu confesso Que eu fui Influenciado Pelo Lúcio Cardoso Crônica da Casa Assassinada Conhece esse livro? É um absurdo Ele é o outro lado Do Guimarães Rosa São os dois caras Esse é completamente Podre Louco Pra caraca Entendeu? Incestos Entendeu? Sabe? E é um O Crônica da Casa Assassinada Tem um requinte Que ele é tudo escrito Na terceira pessoa Então eu falo de você Mas você não fala Entendeu? Então todos falam dos outros E você vai armando E você vai tomando contato Com aquela história A partir de pontos de vista Os mais loucos Os mais contraditórios O tempo todo É uma obra assim Extraordinária Crônica da Casa Assassinada Naquele negócio da cama ali Eu fui pra Serra Negra Um amigo meu Me convidou pra passar uns dias lá Num processo de recuperação E aí Andando de charrete E tal Entendeu? E eu vi aquela fazenda A gente passou Eu falei Cara, volta aí Voltamos Eu entrei naquela E falei Cara, que puta loucura Tinha um nome lá Falei Pô, dá licença Posso entrar aí? Pode e tal Comecei a andar lá dentro O roteiro ficou pronto Quando andava andando lá dentro Ele veio Eu juro pra você Ele Eu não sei se ele Me foi ofertado Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Você tá entendendo? Mas foi assim Um delírio Quase Misturando essa coisa de linguagem Eu tava acabando de ler o livro Do outro Tinha acabado Eu tinha lido O livro Marais Voz Foi a primeira Porque eu tava na cama O tempo todo Entendeu? Foi a primeira vez Que eu li Grande Sertão Vereda Agora eu li de novo Agora eu demorei Quatro meses pra ler Chorando desesperadamente Dia após dia Porque é uma loucura Nos tempos do Império As festas eram muito mais bonitas O Coronel Orestes Convidava todos os fazendeiros Dessa região Alguns viajavam Dois ou três dias Pra chegar até aqui Os escravos Se estiam de branco E dançavam noite e dia Sem parar E Dona Maria Dona Maria ficava muito feliz Distribuindo o churrasco Entre os colonos e os escravos Dona Mariazinha A mãe do Coronel Orestes Sorria sempre E cumprimentava todos Ela era feliz O Longo Caminho da Morte É um filme que Ele é o seguinte Olha Um crítico do Rio Até falou Pô, mas eu nunca tinha ouvido falar Você entende Um troço igual esse Que você fez É um filme do ponto de vista Do diretor de produção Está entendendo Eu já conheço do ponto de vista Do fotógrafo Do animador Do ator Do ponto de vista do diretor de produção Eu não conheço Mas é verdade Eu tinha uma equação Você entende Em que O roteiro Quando ele foi escrito Ele já tinha que Conter Essa equação Você está entendendo Que era o seguinte Nada de grana Nada de grana E eu quero fazer Do jeito que eu quero Não é Não é nada de grana Dizer Olha gente Sabe Eu não pude fazer Eu queria fazer Mas eu não pude fazer Porque eu não tinha grana Não Eu tinha que fazer um filme Com a grana que eu tinha Você entende Então Eu tinha Dez latas de negativo De trezentos metros Cada uma Cada uma valendo Dez minutos Portanto eu tinha Cem minutos De negativo O meu filme Tem oitenta e cinco minutos Na tela Certo Então Eu filmei Um vírgula um por um Certo Basicamente É pegar ou largar Então Tudo Sabe A escrita Você está entendendo O jeito Como as coisas Tinha que se dar E etc E tal Tinha que levar em conta O fato De que eu tinha Praticamente Nada de grana De que eu tinha Dez latas de negativo E que eu podia filmar No máximo Duas semanas Dez A Orestes, eu não quero atrapalhar você, mas é preciso que você peça ao Jerônimo para que ele conserte a calha da capela. Na chuva de ontem o altar ficou todo molhado. Frey Antunes irá domingo para os sacramentos e nós precisamos deixar tudo em ordem. Maria, será possível que você não percebe que eu tenho coisa mais importante do que ficar cuidando dessa capela? O Jerônimo não pode ficar cuidando da capela e dos coelhos ao mesmo tempo? Coelho é muito mais importante que capela. Coelho da cria e capela não. O meu parâmetro era o banheiro do Jornil. Eu não queria fazer um bandido 2. Você entendeu? Eu não queria cair na Arapuca, que caiu o Carlão, por exemplo, fazendo as libertinas. E aquele pessoal todo ali, está entendendo? Porque o negócio de avacalha, você é o Rogério que fez, velho. Pô, está feito, cara. Você está entendendo? Então eu misturei tudo isso daí e eu tinha uma referência assim, está entendendo? Do que eu não queria como linguagem, você está entendendo? Eu não queria, sabe, fazer a diluição da linguagem do Rogério. No bandido. Entende? E eu estava profundamente viajante do cinema japonês. E eu estava profundamente viajante do cinema. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto